Mano, foda é, se fosse outra galera Ia ter gente que é tiltar pra caralho Aqui, tá ligado? Mas, acontece Tipo, sei que os caras não fizeram De propósito, tá ligado? Os caras fizeram de Burrice, vai ser tenor A palavra, chat Nem coloquei Deixa eu, sabe Deixa eu minimizar aqui o chat, só pra eu não Hoje foi meu dia preferindo essa cidade, mano, hoje foi engraçado demais, velho Hoje foi engraçado Demais, 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 demais Pode ser menor Tá, ok O problema nem o Douglin Agra de Amalbel foi o Gilson, sacanagem mesmo Que que, mas, mano, o Gilson quitou O que aconteceu com o Gilson? Eu queria ver Entender, Lucas Queria entender também o que que deu Tô, cara Ah, ele deu risado também Deixaram que não me enquentava Olha lá a visão dele A visão dele Como assim você acha? Aí é legal, aí é legal Não, vai, 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 vai Isso Olha o primeiro dia dela na cidade aí. O Gilson mandou pra mim no meu chat. Bem-vindo ao CPX. Tá, vamos fazer o dueto aqui rapidinho. Mano, ele voou. Obrigado, Diogo, pelo sub... Diogo, é foda, Diogo, né? É... O... R, C, O... Hum, porco não vai ser. Pode ser troco. Ahá, o pai é muito bom! R, A... C, A... Pode ser... Caçar. Não, o Senna na primeira, chat. Bom, o C não é... Ah, cara, que burrice que eu fiz. O C não é aqui. O C não é aqui. O C obrigatoriamente é aqui. O A não é aqui. A... A... Acha... Tá. Quarteto. Nossa, chat, eu não tô errando não, né? É o de ontem mesmo, né? Gente, é o de ontem, né? É? Tá. Show. Mas aí, deixa eu só jogar aqui speedrun rapidinho. Nossa, hoje eu vou treinar live tarde, mano. O R... Vai ser... Na real... Não, C não é. Vai ser... Tipo... Parto. A... E... A... Pode ser... Tensa. Densa. Não. Mano, eu tô jogando no zaralho aqui, tá, chat? Mano, eu tô jogando completamente no zaralho. É... Pode ser esta. Esla. Lesma. Ai! É... L... A... Li... Nossa, li... Libra. Nossa. Meu Deus. Engoli errado alguma coisa. O... L... B... Pode ser... B... 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 Provavelmente vai ser aqui. O L não é aqui, não é aqui. Chuto aqui. Pode ser globo. Pode? Não só pode como é. Mano, meu Deus. Meu Deus do céu. É... Vai ser... Jar... Jarvo. Não. Pode ser... Não tem mais um A. Não é dois R's aqui. Não. É... Pode ser... Pode ser um A também, né? Tipo... Varão. Foda-se. 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 Ligeiro carro. Feed run. Mano, eu vou falar que eu tava com varão desde que eu... Desde que eu... Olhei a composição. GT? É um Ford GT. Catar, não é? Nada a ver. Jordânia? Jordânia? Não, é... 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 Iêmen. Iêmen? Não. Pra baixo do Iêmen. Qual que é aquele que tem ali? Abaixo do Iêmen, chat? Conversamos esses dias. Iêmen. Não. Iêmen e... Iêmen e... Iêmen e... Nossa, Iêmen e outro país que fica junto dele. Gaza Strip. Olha. Não sabia que tinha Gaza Strip. Nossa, eu não sei, mano. Se eu passar um por um, não é o que eu acho. Mano, Kuwait não vai ser, né? Não. Kuwait é bem mais pra cima. Calma. Libano não é... Macau. Ah... Nossa, chat. Uma. Ih! Não é, não sei. Vou colocar qualquer um. Qual que era? Somália, filha da puta. Somália, mano. Somália. Oxi! Mulinho. Nossa, Mulan Rouge. Nunca achei esse filme, mas eu conheço ele. Mulan Rouge. É bom esse filme. Nossa, mas eu... Nossa, nunca vi. Mulan Rouge. Aham. Não sei. Não sei. Nossa ideia. Quem roubou meu queijo? Não sei. É de bicho. Vai ser tipo o Jurassic Park. Vai ser... Ah, não vamos ficar gastando também, né? Vamos botar o Jurassic Park em 93. Ah. É isso. Eu nunca vi esse Jurassic Park. Eu acho. Bora. O de hoje tá... As coisas de hoje tão fáceis até. Tirando Somália. Somália não é difícil de ir. É só lembrar que tem os piratas somalianos. Tem os piratas da Somália. The Day the Earth Stood Still. Olha, o dia em que a Terra parou. Nunca vi esse filme na minha vida. Espera. É o primeiro. França. Nossa, vai ser tipo o Fiji. Ah, velho. Tuvalu. Nauru. Pô, é... Micronésia. French Micronésia. Tem? Não. Micronésia francesa. Não. Micronésia... É Polinésia francesa. Nova Zelândia, talvez? Não, Fiji. Tá mais perto. Bem mais perto. Tuvalu também. Nossa, chat. Aqui esquece, né? Ah, IDF5. Perdemos. Qual que era? Esse aqui... Ah, esse aqui resetou também. Sem problema. Tá bom. Qual que era aquele? Bora! Bora! Opa, bora! Era Tonga. Nossa, Tonga é um país existente entre todos eles, mano. Mano, o... O...